A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Hoje vamos meditar sobre a importância de mergulharmos nas torrentes da graça de Deus. Espírito Santo, alegra-me com a beleza de Tua face, ilumina-me com a Tua luz incriada, purifica-me com o sopro de Tua santidade incriada. Mergulha-me em Ti, tanto quanto mortal pode desejar, e dá-me de beber das torrentes da graça que emanam do Pai e do Filho, da graça do Teu amor eterno. Hoje, então, quero te convidar a mergulhar verdadeiramente nas torrentes da graça de Deus, implorando que o Espírito Santo venha com essa água que lava, que purifica, que preenche todo o nosso ser, para nos ajudar a dar passos na nossa fé, a viver as situações do nosso dia. Sempre iluminados pela luz do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem sobre nós como o auxiliador, para nos ajudar, ajudar a caminhar na vontade de Deus, ajudar nas situações em que nós encontramos dificuldades no nosso dia a dia. Faça essa experiência de sempre pedir o Espírito Santo de Deus sobre você, em todas as situações durante o seu dia. E assim você vai perceber a graça de ser conduzido por Deus e conseguir assim fazer a vontade de Deus. Deus onipotente, em vós não há trevas nem escuridão, fazei que vossa luz resplandeça sobre nós e acolhendo vossos preceitos com alegria, sigamos fielmente o vosso caminho, iluminados e guiados pelo Espírito Santo. Amém.